Amigo no chão se abraça de novo, se abraça, quem for amigo se abraça, quem for amigo se abraça Eu quero mais uma vez esse movimento, primeiro para o direito, depois para o esquerdo Cadê meus amigos? Um, dois, um, dois, três E todo mundo está abraçadinho, se jogando para a esquerda E está solteiro se abraça Quem é capixaba se abraça Quem é amigo do chão se abraça Quem está no espírito se abraça Quem é na paz se abraça Vambora, vambora Um, dois, um, dois, três Espírito é esse, papai Voltemos embora galera Não, então quem está gostando se abraça Quem está gostando se abraça Quem está sem camisa se abraça Quem está de camisa se abraça Quem não vai embora agora se abraça Um, dois, um, dois, três E todo mundo está abraçadinho Tem alguém que está saindo aí? Não Quem já faz quem é sutiã grita aí Não Um, dois, um, dois, três Não, dois, três